Então vem, que eu quero amar você Sem ter os pés no chão Dornado com meu sorriso Te trouxe nessa canção Contigo quero me perder O sonho é que te guardei Meu mundo vivo mais poderoso Desde que te encontrei Capete, mãos e pés Noite, chuva, sorriso Você é o meu fã De tudo que eu preciso Só na madrugada Descantou o meu porção Tua dor, traição Intimoso, tempo é bom Dois corações Embalados na batida E o mesmo compasso Que alegro a minha vida Se tudo fosse bom Como eu quisesse Trouxe essa canção Contigo quero me perder O sonho é que te guardei Meu mundo ficou mais bonito Desde que te encontrar Oh! Música Sempre é difícil De olhar e não poder Te guarda em meus braços e a vontade de te ter Aumenta cada passagem, eu tô longe de você Meu coração dispara, já me importo mais Pode vir na minha cara, mas o bem que você traz Não encontro em mais ninguém, com você vou mais além Se tudo fosse como eu quisesse, você estaria aqui Se tudo fosse como eu quisesse, ninguém precisaria partir Então vem, eu quero amar você, sem ter os pés no chão Adorando meu sorriso, te trouxe a esta canção Contigo quero me perder, eu sou o bem que te guardei Meu mundo ficou mais bonito, eu nem sei que te encontrei Comprei a lei, eu uso a tua voz e o resto fica mudo Minha boca não são de te esquecer Se meu erro é te perder, eu não sei me arrepender Então vem, eu quero amar você, sem ter os pés no chão Adorando meu sorriso, te trouxe a esta canção Contigo quero me perder, eu sou o bem que te guardei Meu mundo ficou mais bonito, eu nem sei que te encontrei Amém